e aí oi é oi 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 e servente está difícil encontrar né servente oi oi fui agora por atrás não é as coisas agora é o contrário você tem que adular a servente para trabalhar oi tem que adular oi 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 tomara que a gasolina dê para chegar menos sei lá oi 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 Hoje é que a massa vai secar mais ligeira Hoje é que a massa vai secar mais ligeira Pra mais quente A gente saiu de lá uns 5 watts em ponto, foi? A gente saiu de lá uns 5 watts em ponto, foi? A gente saiu de lá uns 5 watts em ponto, foi? A gente saiu de lá uns 5 watts em ponto, foi? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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